Imaginem um dragão capaz de controlar e de devorar mentes, um ser tenebroso, mágico e super poderoso que pode marchar com um exército inteiro contra os reinos humanos. É, um dragão baseado no mito de Cthulhu, do escritor H.P. Lovecraft. E, até por isso, uma criatura nascida da insanidade e do pesadelo, um dragão bizarro, com uma cabeça assustadora de polvo e asas de carne exposta e decaída, e com escamas roxas cobrindo os seus corpos. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje falarei sobre um dragão obscuro, capaz de controlar o mundo inteiro. E falo aqui do dragão devorador de mentes, ou brainstealer. Pois é, mas que criatura absolutamente terrível é essa? Como eu disse, é um tipo de dragão pouco conhecido, mas extremamente poderoso no mundo do Dungeons and Dragons. Um dragão que é criado por uma das raças mais terríveis desse cenário, os famosos Illithids. Sim, esses seres que parecem com o David Jones. E vou explicar aqui porque eles são extremamente importantes para entender esse incrível e tenebroso dragão. Illithid é uma raça de humanoides com cabeça de polvo, que é capaz de ler mentes, de devorar mentes. E que, de um jeito ainda mais terrível, é capaz de colocar girinos na cabeça de um ser vivo para transformá-lo em um deles. E é isso mesmo que vocês entenderam? Se um girino chegar no cérebro de um humanoide, por exemplo, ele vai devorar esse cérebro até transformar tal humano em um receptáculo vazio de carne, sob o controle, é claro, dos Illithids. E em um determinado momento, essa pessoa passa então por uma transformação, transformando-se em mais um membro dessa raça. Algo que vimos acontecer na versão mais recente do jogo Baldur's Gate. E esse processo de transformação é o que chamamos de seremorfose, a transformação de algum ser vivo em um devorador de mentes. É, é algo absolutamente terrível e assustador. Mas você já deve tá me perguntando... Ei, Léo, mas o que isso tem a ver com o dragão, meu caro? E a resposta é simples. É justamente assim que um dragão devorador de mentes é criado. É necessário que um dos girinos vá devorando o seu cérebro até que ele também passe pelo processo de seremorfose, tornando-se, desse modo, parte da colônia, vamos dizer assim, dos devoradores de mente. Mas, peraí, eu disse colônia? O que que eu quis dizer com isso? Bem, os Illithids, na realidade, são um só. Eles pensam como um só e agem como um só. E tudo isso por serem controlados pelo que chamamos de cérebro ancião. E esses cérebros são, na verdade, criaturas poderosas, quase impossíveis de serem destruídas, que controlam as mentes de toda uma colônia de Illithids. E por esse motivo, tal raça é extremamente poderosa e assustadora. Afinal, se eles saírem das profundezas subterrâneas em que vivem para tentar conquistar a superfície, tal invasão seria extremamente difícil de ser combatida. Imaginem só lutar contra seres que se movem de maneira coordenada o tempo inteiro, que pensam de forma coordenada o tempo inteiro e que sabem tudo que os outros estão vendo ou sentindo. Pois é, seria uma batalha quase impossível de ser vencida. Mas, ainda assim, eles possuem uma fraqueza, não é? Quem sabe um grupo intrépido de aventureiros não consegue se infiltrar numa colônia de Illithids e consegue destruir o cérebro ancião, que, apesar de poderoso e extremamente difícil de ser destruído, ainda é um alvo incapaz de se movimentar ou fugir. Mas eis então que surge o dragão Brainstealer. Afinal, muitas vezes, eles tomam o lugar do cérebro ancião como líder dos Illithids. Seja porque o cérebro foi destruído ou porque o próprio dragão quebrou o controle mental que o cérebro tinha sobre ele e resolveu então destruí-lo, tomando seu lugar e governando os devoradores de mente de forma tirana. E, como deve ter ficado claro, esses dragões conseguem atingir níveis extraordinários de poder. Eles podem ler mentes, podem dominar outros monstros com magias inatas e possuem ainda uma baforada bem diferente da tradicional. Trata-se, na verdade, de um ataque mental que se expande como uma onda e causa um enorme dano psíquico nos seus adversários. Mas há ainda algo mais terrível. Quando atingidos e afetados por esse ataque, os oponentes ficam paralisados, o que permite ao dragão enrolar seus tentáculos em suas cabeças para então começar a extrair o seu cérebro. É, amigos, é algo simplesmente terrível. Por outro lado, ao contrário do ataque de outros dragões, caso o oponente seja capaz de resistir ao ataque em um teste, ele não recebe dano algum. Logo, é um ataque mais arriscado. O dragão pode simplesmente obliterar os seus oponentes ou acabar não causando dano. Mas há efeitos ainda mais terríveis causados por esses dragões. Em cinco milhas em volta de seu lar, seres minimamente inteligentes, com quatro ou mais no atributo, descobrem que são capazes de se comunicar telepaticamente. E vejam como isso pode ser muito interessante e assustador também pra um grupo de aventureiros que, de repente, descobre que pode se comunicar dessa forma. O que eles não sabem, porém, é que o dragão está ali, presente nesse caso, podendo escutar tudo aquilo que eles falarem de forma telepática. Além disso, nessa mesma área, as paredes da caverna se tornam extremamente lisas. São tomadas também por padrões nas rochas que lembram tentáculos e possuem uma certa umidade sempre ao toque. Por fim, há ainda um leve zumbido telepático que se espalha pela região e que vai sendo ampliado e ampliado conforme a pessoa se aproxima do centro do covil do dragão. Pois é, é um monstro tenebroso e assustador. E pra quem ficou até o final aqui, tem um presente ainda, que é um arquivo com os status de tal monstro pra vocês usarem nas suas campanhas. E o link tá aí na descrição no formato vídeo e também no post do site. Então, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse episódio e até o nosso próximo programa. Grande abraço, pessoal!